O INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgou o cartão de confirmação de inscrição da segunda etapa do Revalida 2020 Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira. Os médicos podem conferir o documento por meio do sistema Revalida. Para consulta e impressão do cartão de confirmação de inscrição, o médico que participará da segunda etapa do Revalida 2020 precisa acessar o sistema do exame com a senha e o login gerados no portal do governo federal, o gov.br. O documento traz dados como o número de inscrição, data, hora e local da prova. Também indica o atendimento especializado e o tratamento pelo nome social, caso tenham sido solicitados, além de orientações relativas ao exame. O INEP recomenda que o participante leve o cartão de confirmação de inscrição nos dois dias de aplicação do exame, que ocorrerá em 10 e 11 de julho, nas seguintes cidades, Salvador, Belém, Brasília, Campina Grande, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Maceió, São Luís, Teresina, Uberlândia, Vitória e São Paulo. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL